O Emo Safado, o povo do chat, sequestraram o Wagner, sumiu das lives, eu vou explicar um pouquinho. Tem muita coisa pra explicar, mas basicamente eu tive mais uma crise de pedras nos rins. Eu esquecia o termo técnico, cálculo renal, mas bonitinho. Pedras nos rins, né? Eu tive mais um probleminha, mais uma pedrinha que incomodou bastante. E foi, dessa vez foi foda, tá? Dessa vez foi foda mesmo. Eu tive, eu já tinha tido esse problema uma vez. Não tinha sido tão foda, acho que até tem vídeos pra no trás de cortes mesmo falando sobre isso. Pô, todo mundo fala que é uma das piores dores que existem, tipo, pô, bagulho pesadíssimo assim, que nossa, comparável à dor do parto, algumas pessoas falam, que é muito, muito, muito tenso, muito dolorido. E a primeira vez que eu tive, não foi tanto assim, tipo, doeu um pouco no começo, mas depois passou, não doeu mais. E eu fiquei de boas, de boas, não precisei tomar medicamento pra dor, nenhum momento. O único medicamento que eu tomei da primeira vez foi pra dilatar a uretra pra pedrinha sair, pra mijar a pedra. Mas pra dor, assim, nada, não senti, eu senti dor só no comecinho, mas a caminho do hospital a dor passou e não voltou mais. Então, pô, achei até tranquilo, sabe? Muito mais tranquilo do que todo mundo escrevia. Agora tive de novo. Meus amigos, dessa vez eu passei mal. Dessa vez foi nossa. Dessa vez doeu. Meu Deus do céu, doeu. Eu vou falar pra vocês. Eu fiquei com medo. Eu fiquei desesperado no primeiro momento porque eu achei que era apendicite. Porque da primeira vez doeu aqui atrás. Dá pra ver mais ou menos? Foi mais ou menos aqui. A primeira vez eu senti aqui atrás. Tô bebendo água, tá? Tô bebendo água. Inclusive eu só bebi água desde então. Foi aqui atrás a primeira vez, mas nem toda pedra é por causa de água, tá? Eu vou ter que fazer alguns exames pra saber se é por causa disso ou não. Tem algumas coisas que podem gerar, mas enfim, eu ainda não sei. A questão é, a primeira vez doeu bastante nessa parte de trás aqui. E dessa vez não. Dessa vez doeu na parte da frente. Doeu exatamente onde fica o apêndice. E eu sei porque eu tenho amigos que já tiveram apendicite que tem uma cicatriz exatamente ali. Na hora que começou a doer, eu percebi exatamente onde fica o apêndice. Exatamente onde fica a cicatriz da apendicite. No exato lugar onde fica a cicatriz da apendicite, era ali que tava doendo. Aí eu pensei, fodeu, mano. Tô tendo apendicite aqui. Já era. Vou ter que ir pro hospital rápido pra ver o que aconteceu. Fiquei com muito medo. Eu achei que era, porque era um lugar diferente. Aí lá no hospital me falaram que não, que não era, porque apendicite geralmente não dói assim. Tipo, você tá bem e do nada começa a doer. Que foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha... E assim, eu dei sorte no azar. Eu fui pra academia nesse dia. Eu quis ir pra academia, mas a academia tava fechada. Porque deu alguma merda na academia que eu faço que os caras tiveram que fechar lá e não abriu. Aí eu não pude fazer academia. Voltei pra casa. Foi eu pisar em casa que começou a vir a dor do inferno. No lugar da minha pêndice ali, tipo, nessa parte da frente. Comecei a ter uma das piores dores que eu já senti. Confirmado. Wagner Tomazone parou com lives por problemas com pedra. Valeu aí, tuxedo. Tamo junto. Obrigado pelo doente, meu querido. Então assim, foi chegar em casa que começou a doer pra caramba. Doeu, 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 doeu demais. Então, depois eu fiquei pensando, mano, podia ser... Enquanto eu tava na academia, tá ligado? Eu ia estar lá na academia, começar essa dor do inferno e não ia saber o que fazer. Porque eu não tava conseguindo andar. Tipo, cara, vocês não... Não, nossa senhora, mano. Foi insano, 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 insano. Doeu demais, doeu demais, demais, demais. Começou a doer forte, forte, forte. Eu pensei, é apendicite. Depois que eu cheguei lá, a médica me explicou. Não, apendicite ela não dói assim, do nada. Não é sub. Ela é uma dor que vai crescendo, que ela começa... No primeiro dia ela incomoda, as pessoas às vezes acham que nem é nada. No primeiro dia as pessoas acham que nem é nada. Aí depois, no segundo dia, começa a doer um pouco mais. Aí que elas começam a ver o que que tá rolando. Então, tipo, é uma parada que vai... A dor ela vai escalando. No primeiro dia é mais um incômodo, um desconforto. Não é bem dor assim. E pra mim não. Tipo, eu tava bem. Tava bem, tranquilo, normal. Do nada, uma dor demoníaca. Muito forte. Aí liguei pros meus pais. Falei, ó, preciso ir pro hospital. Eu acho que eu tô com apendicite. Foi o que eu falei direto assim. Aí tá, vieram direto pra me buscar, levar pro hospital. Cheguei no hospital. Uma coisa que eu comecei a pensar, que depois eu fui pensando, tipo, pode ser pedra nos rins que eu já tive. Além de eu já ter tido, só que eu achei que não era porque era um lugar diferente que eu tava sentindo. Eu senti uma ardência na hora de mijar. Então, tipo, é uma coisa que eu tinha acontecido outra vez e dessa vez eu senti de novo. Aí eu pensei, pode ser. Faz sentido se for. Eu tava torcendo pra que fosse pedra nos rins, porque apendicite eu ia ter que operar, né? Não, melhor. Eu tinha combinado com o Saulo pra ir gravar lá às seis e meia. Aí eu falei, cara, se tudo der certo, eu vou tá bem e a gente vai gravar essa hora. Acho que eram umas quatro horas e eu mandei uma foto pro Saulo no hospital falando, é, acho que não vai dar. Tipo, assim, nada, sabe? Foi uma coisa... Ele, putz! Aí eu fiquei de avisar as pessoas que eu tava na dúvida se era apendicite ou pedra nos rins. Fiquei esperando. Aí eu tive que fazer os exames lá no hospital. Fiz exame de sangue, exame de urina, ultrassom, acho. Enfim, pra ver o que era exatamente. Se fosse pedra nos rins, onde ela tava. Mas a médica já falou que provavelmente não era apendicite, porque foi súbita a dor. Muito forte. Ela falou depois que tá tudo certo com o meu apendicite. E da primeira vez eu senti dor, mas passou no hospital. Dessa vez, mano, era uma dor muito forte. Mas muito forte e que não passava por nada. E eu sou meio cagado com agulha. Então, tipo assim, eu tentei não fazer nada. Eu quis, da primeira vez eu não tomei medicamento nem nada. Eu cheguei lá, ó, não tô sentindo mais dor. Então eu não quero medicamento. Ela falou, ok, mas se começar a doer, você avisa. Porque o pessoal sabe que geralmente é muito, muito forte, né? E aí, dessa vez, quando eu deitei na cama... Antes de deitar, enquanto eu tava sendo atendido, eu tava quase desmaiando lá. Tava passando mal, com vontade de vomitar. Porque é uma dor muito foda. Eu fui me contorcendo de dor no carro, a caminho pro hospital. E aí, na sala de espera que eu tava lá sentado, eu não conseguia ficar parado. Porque eu tava doendo pra cacetes. Muito, muito. Quando finalmente eu pude deitar um pouco, na parte do hospital mesmo. Daí eu fiquei um pouco mais confortável. Aí, tipo, começou a aliviar um pouquinho. Tipo, ah, não vou fazer remédio. Daqui a pouco se pá passa. Cara, não passou, piorou, ficou mais forte. Aí eu tive que ir pedir pinico e falar, ó, preciso de remédio. Pelo amor de Deus, só faz essa dor parar. Aí, beleza. Vou ser picado por alguma agulha aqui, mas essa dor tem que parar, mano. Aí eu aceitei. E aí fiz o primeiro medicamento, que acho que é um... Como é que é? Buscopana? Vê, que eles fazem? Não sei. Eles fazem o primeiro medicamento, que é o MyLev. Não senti droga nenhuma. Continuou doendo, 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 doendo pra caramba. Aí depois fizeram soro. Continuei sentindo dor, né? O soro não ajuda nisso. Mas enfim, aí eu falei, ainda tá doendo muito. Aí, ok, vamos botar um medicamento mais forte. Aí colocaram um medicamento lá que já é bem forte, assim. E aparentemente... Eu acho que tinha remédio no soro, mas não era. O ponto principal não era pra aliviar a dor. Eu acho. Talvez até pudesse aliviar, mas enfim, não aliviou. Aí deram um medicamento mais forte. Aliviou um pouco, mas continuou doendo. E no fim, eu falei, bah, ainda tá doendo muito. Tipo, eu não sei. Ela falou, eu vou voltar pra casa. Se tu vier pra cá, se tu voltar pra cá, a gente tem que operar alguma coisa assim. Que não sei o que tu quer fazer. Tu vai tomar medicamento em casa. Mas aí a última opção era a morfina. E aí eu, ah, taca a morfina aí, né? Vamos de morfina então, pra ver se pelo menos a morfina faz parar. Aí tomei morfina na veia. Diziam que podia ter uns efeitos estranhos e tal, de vomitar e sentir um calor, alguma coisa assim. Eu senti uma sensação meio esquisita, tipo, realmente um formigamento e um calor, assim, subindo na parte que tava, tipo, por onde ela tava subindo, mas bem rápido e só. Depois eu comecei a parar de sentir dor. Eu nunca, tipo, mano, meu braço tá roxo até hoje, do negócio que eu fiz ali. Não sei se vai dar pra ver a câmera. Acho que, nossa, aqui acho que já dá pra ver, não dá pra ver não? Tá meio roxo? Aqui é um dos lugares que tá meio roxo aqui, ó. E no outro lado, que foi o lado da morfina. Ali foi só o lado do exame de sangue, não sei o que fizeram. Aqui, dá pra ver? Aqui acho que dá pra ver menos até. É que tem muita luz também. Se tivesse menos luz, dá pra fazer sombra pra ver. Mas tá meio roxo. Aqui, assim, tipo, tá tudo meio arroxeado. Foi foda, mano. Foi foda. O que eu posso falar pra vocês é que passei mal. Passei mal mesmo. Aí tive esse probleminha. Tive que ir pro hospital. Tomei morfina na veia. Parou de doer no primeiro nesse dia. Aí depois eu fiquei tomando uns remédios em casa. E eles eram todos à base de opióide. Tipo a morfina. A morfina é a base de opióide, né? Tipo, ópio. E esses remédios, eles dão uma lezeira, assim, um sono do caralho. Então, beleza. Eu não tava sentindo dor, mas eu tava com sono. Sono, sono. Acho que no dia seguinte disso, eu dormi o dia inteiro, mano. Eu passei o dia todo dormindo. Zaralei meu sono todo de novo. Todo meu sono foi de novo pra casa do caramba. E eu tive mais umas cólicas renais depois. Tipo, teve mais alguns dias que eu senti bastante dor, assim. Mas não fui pro hospital. Até porque a moça falou que se eu fosse pro hospital, eles iam operar. Se eu voltasse pro hospital, porque tava doendo muito e eu não tava aguentando, eles iam operar. E eu não tava afim de ser operado. Basicamente, eles iam enfiar uma... Sei lá, um arame no meu pênis. E ir atrás da pedra e puxar. Eu pensei, não parece legal. Vou preferir não. Eu passo. Prefiro mijar a pedra mesmo. Então eu optei por não ir pro hospital de novo. Bom, aí eu tanquei a dor, né? Eu tomei os remédios aqui que me deram. Tanquei a dor. Dessa vez eu tive que tomar remédio pra dor pra caramba. Todo dia, lesado, com sono, cansado. Às vezes com dor. Sinceramente, da primeira vez eu nem senti a pedra sendo expelida. Dessa vez eu acho que eu senti quando eu expeli. Eu acho, porque eu não tenho certeza, né? Tipo, eu senti uma ardência diferente. Eu senti algo que, tipo, parecia ela saindo. E a partir dali realmente não tive mais cólica. Mas eu ainda tô meio dolorido. Parece que, tipo, ela deixou... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que eu tô meio machucado ainda, sabe? É muito bom pra ficar fazendo piadinha. Hum, sentiu dor atrás. Hum, te machucou por dentro. É, é. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa pedra desgraçada me arregaçou completo. É isso, é isso. Mano, eu tô todo fodido. Tá, e eu... Basicamente foi por isso que eu não fiz live nesses últimos dias. Porque eu tava muito zaralhado. Tava muito ferrado. Vários dias, sentindo uma dor infernal. Tomando um remédio que me deixava lesado, com sono. Porra, sei lá. Sem a menor condição, sabe? De parar e fazer uma coisa, uma live, assim. Eu ainda fui gravar num desses dias. Porque quando parou a dor, assim, eu pensei... Bom, acho que eu consigo. E fui lá, fiz, gravei. Uma das músicas da Purim Pix eu gravei com pedras nos... Enquanto estava passando por uma crise de pedra nos rins. Mas acho que vocês não vão conseguir reparar isso. Espero eu. Foi foda, mano. Dessa vez eu tenho que entrar pro time da galera que fala... Pedra nos rins é um inferno. Pedra nos rins é assim, você paga pelos pecados. Realmente, assim. Pedra nos rins é demoníaco. É um negócio que você não deseja pro seu pior inimigo. Muito foda. Muito foda. Então, vou ter que falar. Dessa vez foi foda mesmo. A primeira vez eu, tipo, tanquei de boa. Foi easy, easy. Achei fácil. Dessa vez não. Dessa vez a porra da pedra me derrubou mesmo.